Se você está pensando em decorar a sua casa, dá uma passadinha aqui na Teodoro Sampaio, no Mundo dos Tapetes. É uma loja nova, é uma loja conceitual, não é isso, Vitória? Isso mesmo. Quando eu estava tentando montar a minha casa, encontrei muita dificuldade em achar tapetes bonitos e acessíveis. Foi o que a gente montou aqui, uma loja que tem tapetes de várias estampas, com muitas medidas e a gente vai fazer um preço em 10 vezes sem juros para vocês. E o preço é acessível? Totalmente acessível, todo mundo pode comprar. Então dá uma passadinha aqui para você conferir o endereço do telefone da loja, Vitória. É Teodoro Sampaio, 1258 e o telefone é 21570226. Aproveita e dá uma olhadinha no site www.mundodostapetessp.com.br. Vem pra cá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!